Bom dia pessoal! Como é que é? Estamos aqui de volta para mais um vídeo de GTA V Online e desta vez é uma notícia OP. É uma notícia que nos deixa de boca aberta. É uma notícia relacionada com um easter egg do GTA VI, pessoal. Ih, Lamar está a ligar, filha da mãe. Pessoal, é o seguinte. Estamos aqui para um easter egg de GTA VI que foi adicionado, pelo menos é o que supostamente se diz, que foi adicionado no GTA V Online para nós podermos encontrar e termos aquela vibezinha do que pode vir a ser o GTA VI. Não passa muito mais além disso, não nos vai dizer qual é a personagem que vai ser adicionada, qual é a personagem principal, se vão ser duas ou três, qual é a parte da história tal, ou se vai ser nisto ou naquilo ou no outro. Não, é só para ter um cheirinho do que vem aí, da vibe do que vem aí no GTA VI. E nós vamos ver isso agora mesmo, aqui no GTA V Online. Deixem-me só sair aqui fora. Basicamente, um dos maiores leakers de sempre do GTA V, do GTA, do Grand Theft Auto, da Rockstar, etc., que é o TES2, através do Twitter fez um tweet que basicamente dizia exatamente isto que vocês vão ver neste exato momento. Se tu marcas o 505-555-0175 no GTA V Online e ouvires atentamente, vais dar de caras com um easter egg, com um cheirinho do GTA VI. O que é que nós vamos fazer? Ouvir agora. Agora, o que é que dá? O que é que acontece se nós ligarmos para o 505... E como é que se liga já agora? Nunca usei o telemóvel, meu! Nunca usei o telemóvel! Como é que eu marco? Deve ser assim. Ok. Certo. Vamos lá, então. 505-555-0175. Estamos preparados, pessoal? Estamos preparados? Vamos ouvir o que é que vem aí do GTA VI? Ou qual é o cheirinho que vem do GTA VI? Por favor, deixem o vosso like se vocês querem continuar a ver este tipo de vídeos e mostrar-vos easter eggs e notícias, etc., que venham aí do GTA VI até chegarmos ao GTA VI. Acho que seria bastante fixe. Gostaria muito de poder trazer isto para vocês. Então, por favor, apoiem com o vosso like. E quero-vos dizer que, lá está, não há certeza de que isto seja realmente um easter egg do GTA VI. Ok? Até porque o TES II, depois de fazer esse tweet, e ele já fez muitos leaks de muitas coisas relacionadas com o GTA que foram certas, lá está, tipo, 95% das coisas que ele diz são certas. Acontecem mesmo no GTA. Entre lançamentos de novos DLCs, mudanças no jogo, easter eggs, entre muitas outras coisas, tudo aquilo que ele diz é certo. É praticamente tudo, tudo, tudo. Então, isso é para acertou. Então, ele fez este tweet, só que pouquinho tempo depois, muito pouco tempo depois, ele fez delete do tweet. Ele apagou este tweet e ficou no ar se poderia ser verdade, se realmente poderia ser um easter egg, ou se simplesmente era uma trollagem do TES II. Porque, pelo que sei, o TES II também gosta muito de fazer de vez em quando uma trollagenzinha ou outra para os fãs do GTA que estão mortinhos, sobretudo, para saber novidades, não só de DLCs, como também do GTA VI. Vamos lá, então, ouvir o que é que vem atrás deste número. Se alguém fala, se nos dizem alguma coisa. Bora lá. Vamos ouvir. Música Está a repetir? Está a repetir? Ativa o modo passivo, filha da mãe. Oh my god, meu. Oh my god, meu. O que é que acabou de acontecer, puto? O que é que acabou de acontecer, boy? Oh my god, mano. Oh my god, espera aí. Deixa-me ver aqui o modo passivo, mano. Não sei se eu ativei. Não, pronto. Agora já está, modo passivo. Que filha da mãe, mano. Oh my god. 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5. 0, 1, 7, 5. Bora lá. Fui assassinado brutalmente. Ok. Aquilo que eu quero ver é se vai repetir muito. Se não sai disto, se desligam ou se vai acontecer algo depois desta musiquinha, que é uma musiquinha meio que de espera. Música de espera, ok? É um número desconhecido em espera. Terceira vez, vou repetir. Vou esperar 5, pessoal. Será que há algum horário específico em que este número não vai estar? Algum horário do GTA em que este número não fica em espera? Ou se temos que ficar muito tempo em chamada? À espera que nos atendam? Ou se simplesmente é só esta música? Ah, não. Dá 3 vezes a música e desliga. E o Lamar está a me ligar. 3 vezes dá a música e desliga sozinho. Sei que há outros números que passam esta música, ok? O problema é que acho que ninguém nunca tinha sequer ligado para estes números para ter a certeza de que esta som estava a dar. Sobretudo antigamente, onde nem sequer se falava da possibilidade de haver um GTA 6 porque acabava de lançar o GTA 5. O que é que podemos esperar daqui? Isto é uma música com uma vibe muito alegre, na minha opinião. Uma vibe muito praia. Que é o que costuma ser os GTAs. Passa aquela vibe mais chill, praia e etc. É um bocadinho estranho, para ser-vos sincero. Que esta música toque. Porque o que é que pode ser? O que é que pode ser? Entendem? É um bocadinho estranho. Sei que há outros números que nos permitem ouvir isso. Ouvir esta música. E eu vou pegar aqui já noutro número. Para vocês terem a noção de que há vários números que nos permitem ouvir esta musiquinha. Ok? Esperem só um segundo. Porque estou aqui a procura. Mano, é bastante estranho. Para ser sincero, é bastante estranho. Mas, o que é que vocês acham? Vocês acham que realmente pode existir um easter egg dentro desta música? Por aquilo que eu estive a ver, há muita gente que diz que é troll. Há muita gente que fala que é troll a música. Há muita gente também que simplesmente diz que não há nada aí. Não é troll, mas não há nada aí. Sempre existiu. O que eu acho um bocadinho estranho. Porque ninguém ia estar à procura de números aleatoriamente no GTA. Até realmente encontrar esta música e ficarem a saber que era uma música que estava lá desde o início. Não sei explicar. Mas, basicamente, se nós virmos aqui, temos outro número que dá exatamente a mesma música. 999-668-546. 1-999-668-546-5. Vamos ver. E, provavelmente, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai tocar três vezes e vai desligar. A questão é... Que acho que esta música já existiu no GTA. E já vos vou explicar em qual. Ou, pelo menos, uma muito parecida e esta pode ser um remake dessa música. Ok? Terceira vez. Vamos ver. Se desliga ou não. É esquisito, mano. Teres telefones que... Quarta vez. Este está a durar mais, acho eu. Teres números que te deixam em espera com música? Porquê? Tem que ser um easter egg, mano. Não é hipótese? Desliga. Ok. Uma coisa é certa, pessoal. Algo tem. Esta música tem alguma coisa. Primeiro porque é uma música que nós não ouvimos em mais lado nenhum no GTA V. Seja no single player ou no online. Então, alguma coisa tem sim ou sim. Porque não é uma música de Los Santos. Não é uma música de Los Santos. E é isso que eu vos vou mostrar agora, pessoal. Basicamente, houve uma pessoa que conseguiu perceber... De onde é que podia ser essa música. Se vocês perceberem, talvez... Ou tiverem ouvido em algum outro GTA. Digam nos comentários de onde é que vocês ouviram esta música. Mas, supostamente, há uma pessoa que meio que decifrou... Qual é que é este easter egg. E aquilo que quiseram dizer é que... Esta música é... A música do... GTA Vice City North Point Mall. Quando nós entrávamos no mall. Que é o centro comercial do Vice City. O centro comercial norte do Vice City. Dentro do centro comercial tocava... Essa música. Só que com umas variações. Porque esta, supostamente, é um remake. Ok? Isto dá-nos a entender o quê? Dá-nos a entender aquilo que... Todos nós já estamos meio que... A achar. Do GTA 6. Que o GTA 6... A achar e que... Acho que ainda não foi completamente... Liqueado. Ainda não se falou disso. A 100%. Não foi confirmado. Mas... Supostamente, o GTA 6 irá acontecer... Em Vice City. Então, se o GTA 6 vai acontecer em Vice City... Já agora, para aqueles que não sabem... Fala-se de que vai ser um homem e uma mulher... Os protagonistas do GTA 6. Dois protagonistas. Um homem e uma mulher. E aquilo que supostamente querem fazer... É meio que uma sensação de Bonnie and Clyde. Ok? Não sei se vocês conhecem ou não. Se não conhecerem, procurem. Ok? Fazem parte da história e são bué famosos. Bonnie and Clyde. Ok? Meio que mais ou menos... Algo assim parecido. Só que acho que a Bonnie and Clyde eram... Bem, whatever. Procurem. Esta música... É a música... Aquela que eu vos vou mostrar agora. É a música... Do GTA... Vice City... North Point Mall. Esta aqui... É essa música original... Do GTA Vice City. Tem a mesma vibe. É a música toda. É a mesma música. Ou pelo menos... É a mesma vibe. É a mesma vibe. GTA Vice City. É a música original. Voltamos aqui ao PC. E é isto, pessoal. É isto o easter egg. O easter egg... Se for mesmo o easter egg... É que a música... É... Do mall... Do GTA Vice City... Dando a entender... Que o GTA... 6... Vai ser, obviamente... Em Vice City. Meio que confirmando. Ok? Meio que confirmando. Impressionante. Impressionante que o GTA... Se deu trabalho disso. O que também pode ser... Que é o que dizem também... É que esta seja a música da intro. A parte final... Da música da intro... Do GTA 6. Porque finaliza no... Até porque todas as músicas de GTA 5... Todas as músicas de GTA no geral... Sempre terminam com... Têm uma finalização desse género. Pode muito bem ser isso. O que é que vocês acham? Digam nos comentários. Espero que gostem deste tipo de vídeos. Espero que deixem o vosso like. Espero que testem vocês próprios... No vosso GTA. E analisem. Quem sabe... Algum de vocês consegue... Descobrir mais pistas... Sobre aquilo que é isto. Ou simplesmente... Percebem que se calhar é um troll. Eu não acho que seja troll. Na verdade. Muita, muita gente diz... Que isto é troll. Que isto foi um troll do TEST2. Mas... Na minha opinião... Pode não ter sido. Pode não ter sido.